Essa belinosa é do pai dele E o desgramado Eu não sei o que ele tinha Ela tinha um afogador Da belinosa A hora que você injeta muita gasolina Ela afoga Ele afogava de propósito O desgramado do Gabriel Para os povo empurrar E era a história para contar E nós não andava sozinhos Era eu e ele E nós levávamos uns 4 ou 5 Eu sofri com a belina velha do meu pai Mas era o contrário O afogador estava muito empurrado Eu ligava e andava com o carro Ela afogava do nada E eu fiquei andando assim Até eu descobri que era afogador Que estava muito empurrado Ela não dava lenta Uma vez na curva O carro desligou O volante travou Ainda bem que estava devagar Moça É porque Deus não Cada um tem sua hora Deus não queria levar a gente Nós já sofremos com essa belinosa É mesmo Pode ser E os músicos tudo E os instrumentos tudo na belinosa Não Tocava só nós dois Mas nós levávamos o público já junto Então o dono do bar não tinha problema Nunca ia faltar Ah é bem foda Levar o público É embaçado Nós tocavamos em uma cidade vizinha Que ficava a 70km da nossa cidade Daí a gente tocava sexta e sábado Sexta e sábado da noite Daí ele pagava pra gente o hotel Daí a gente levava a barraca Pra dormir na barraca Mas só de zoeira mesmo Pegava o dia do hotel E dormia lá Não, não Ele pagava o hotel Ele não pagava o dinheiro pra nós Ele pagava o hotel E nós não íamos no hotel Dormia na barraca Igual uns loucos Ah, molecada né pai Molecada, moço Queria saber de festa Tem que zoar mesmo né Domingo cedo Antes de vir embora Passava na padaria Comprava um frangão assado Comer frango assado de banho Ah pai É que vocês não tinham um amigo Chamado Cristian Figueiredo Nosso ex-assessor Que um frango só Ele come sozinho Ah é Ele é violento pai Bate doído Bate doído As histórias top né mano A gente lembra né Já que você falou Domingo de manhã Cante ela então Domingo de manhã aí Do Marcos Bellucci Nós é assim Nós pegamos as músicas do Gil O que você falar Saiu uma música Tá 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 Com voz de sono Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Causaria tédio Poderia estar agora Num espaço Em um módulo lunar Oh que chato E se eu tivesse agora Velejando num barquinho No Caribe Deus me livre Poderia estar agora Num hotel Mil estrelas em Dubai Mas eu 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 Estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã 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 Essa música aí Quando o Marcos Bellucci Foi gravar E o Sorocaba Apresentou essa Essa composição pra eles Não é do Sorocaba É do Agora esqueci o nome Do compositor Mas eles não queriam Essa parte Poderia estar agora Num espaço Em um módulo lunar Rafa Calimã Rafa Calimã É Bruno Calimã Bruno Isso Isso É outra coisa É outra coisa Eles não queriam Poderiam estar agora Num espaço Em um módulo lunar Falou Não Isso aí ninguém vai entender Eles queriam Que poderiam estar agora Num boteco Tomando uma lá no bar Mas daí o cara Não deixou trocar Cara Como você sabe Dessas histórias Você fica pesquisando Cara Eu pesquiso É mesmo As músicas As histórias Você pesquisa Eu gosto Eu gosto de saber Sobre a história Do sertanejo Eu gosto de saber Então eu vou pesquisando Eu assisto muito podcast Assisto muito Dos caras Entrevista Muita coisa Tudo que envolve o sertanejo Eu estou ali assistindo As vezes eu fico vendo As histórias também Das músicas O compositor é brabíssimo Né pai Como é que Para e pensa Para sair umas ideias Né Tem uns caras Tem uns caras Que é bom de caneta Sai umas histórias Brabíssimas Sai né pai Sai e fica bilionário Tem uns que é a história Que os caras conviveu Conhece alguém que viveu Mas tem uns que o cara Cria mesmo É Se você ver As músicas do Zezé Que você gosta A maioria é Assinatura de Zezé E Fátima Leão Aquela mulher Tem uma cabeça Para fazer música Ela é brava mesmo E ela fala Sobre histórias reais Mas vamos dizer assim Não são histórias dela Se fosse história dela Seria a mulher Mais corna da vida A mulher é mais bêbada Porque só fala De Mas a mulher Tem uma cabeça Para fazer música E Deus o livro É mesmo Nunca ouvi falar De essa mulher Vários sucessos Ela tem Todo mundo gravou O dela já Ela tem mais de duas mil Músicas gravadas Ao total Caralho Eu vou até Castar outra música Para você cantar E foi legal Que tipo assim Ela abraçou Uma galera nova Né Uns compositores E estão juntando Para fazer Ah sim Hoje em dia é normal No Brasil Ter grupo de composição É claro que tem gente Ainda que compõe sozinho Mas é muito normal Hoje em dia você ver Quatro, cinco nomes Numa composição Aí todo mundo ganha O dinheirinho É, todo mundo ganha O dinheirinho Eu estou na achar A música que eu estava Ouvindo no carro aqui Mas quando eu quero Achar, eu não acho É o Rodelo É a surpresa dele Ele está preparado Para te pegar Eu vim aqui Com as músicas Do Zezé Eu já estava Esperando Porque eu vi ele Fazendo esse com o Félix Ele faz Ele faz com todo mundo Não estou achando Caralho De um Zezé louco Aí que eu não entendo E daqui um pouquinho A gente tem que liberar ele Meu querido É, liberar Já mais umas duas Libera Lembra do patrocínio Mais uma vez Eu patrocinei galera Perto que patrocinei meu querido Aqui ó Vamos cortar para nós Aqui Vamos ver se nós Está aqui Está enquadrado Aqui ó Climatec É uma empresa Que trabalha no ramo De ar-condicionado Então se você precisar De qualquer serviço Relacionado A ar-condicionado Climatec Lembrando que a Climatec Ela tem um produto novo No mercado Que é a Climatec Dental Serviço Que seria a locação De aparelho de ar-condicionado Isso mesmo Agora você Não quiser comprar Você pode estar Alugando o aparelho Pensou em ar-condicionado Pensou em Climatec Xalão Renascense Quer cortar cabelo Tudo relacionado Aí a beleza Quer fazer um curso De cabeleireiro Também no Xalão Renascense Você vai ter esse curso Vai cuidar da sua estética Tudo lá no salão Da Mitico Demorou? E é isso Top demais Recados dados Pé de Abraba Perdi mais umas trepas Na liberal menina Isso Você vai lá no xalão Para dar uma parada No paralama Não vai ter que aparar Daqui um dia É pai Não aqui já O Gabriel usava também A mesma prótese que você É mesmo? É Aqui achou as músicas aqui Só que daí como ele foi Para o Hoje ele estuda Medicina no Paraguas Daí não ia ter tempo Para fazer manutenção Ele aderiu O careca mesmo Abandonou Não ia ter tempo? Ai caralho É foda Você não vê ele Sem buné Só de buné É mesmo? Buné ou chapéu Não ia ter tempo Não ia ter tempo